Decodificando o DNA Com Maiana Zates Quais são os dilemas éticos e científicos quando se trata de investigação genômica de embriões? Esse é o tema da coluna de hoje. Um artigo publicado recentemente na revista Nature Medicine por Kumar e colaboradores sobre estudos genômicos em embriões a serem implantados está gerando muitos questionamentos científicos e éticos. Os autores investigaram genomas completos de 110 embriões gerados por 10 casais por fertilização in vitro. E através da combinação dos genomas parentais com dos embriões eles relatam uma eficiência de 97% a 99% nas estimativas relacionadas à possibilidade futura de que esses embriões venham a desenvolver doenças comuns de início mais tardio como algumas formas de câncer, cardiopatias, diabetes tipo 2 ou doença automônio. São doenças complexas que dependem da interação de vários genes e do ambiente e têm sido desenvolvidos algoritmos o que chamamos de PRS do inglês Polygenic Risk Scores para estimar o risco de que uma pessoa jovem venha a desenvolver essas doenças no futuro. E os autores discutem agora a possibilidade de implementar essa tecnologia no diagnóstico pré-implantação de embriões. Quais são os questionamentos científicos? Aparentemente, já existem clínicas que estão oferecendo esses testes para casais que procuram a fertilização in vitro e que acreditam que poderão selecionar embriões com baixo risco de desenvolver várias doenças complexas de início mais tardio. Hoje, é possível selecionar embriões para cerca de 600 doenças causadas por uma mutação em um único gene. Repito, um único gene. como, por exemplo, Coreia de Huntington, distrofia de Duchenne ou algumas formas de câncer hereditário. Entretanto, predições para doenças complexas causadas por vários genes ainda não têm suporte científico. Eles dependem de pesquisas com muitos milhares de pessoas comparando-se grupos que tiveram uma determinada condição por exemplo, diabetes com grupos que não desenvolveram. Além disso, as pesquisas já publicadas que já desenvolveram essas estimativas foram baseadas em populações europeias e já sabemos que elas podem não se confirmar em outras populações. Só lembrando, o sequenciamento recente dos genomas de mais de mil brasileiros saudáveis identificou 2 milhões de variantes que não estavam nos bancos genômicos da população europeia. Também não sabemos como a seleção de embriões com risco baixo para uma determinada condição poderá afetar o risco de outras condições. E mais ainda, como essas doenças geralmente aparecem mais tardiamente, seria necessário acompanhar esses embriões por décadas para confirmar se as predições se concretizaram. E que outros problemas podem ser preocupantes? A oferta dessa tecnologia poderia resultar na destruição desnecessária de embriões viáveis ou induzir mulheres a se submeter a vários ciclos de estímulos para produzir mais ovos. Quem passou por isso sabe que não é um procedimento trivial. E não podemos esquecer, por outro lado, que as técnicas de fertilização em vítua representam um negócio bilionário. Estima-se que geraram 14 bilhões de dólares em 2020 e que se pode chegar a faturar 34 bilhões até 2028. Para as clínicas que oferecem esses testes, há grandes chances da pessoa que estimou e assinou o laudo acerca do risco do embrião via desenvolver uma doença complexa não estar presente para ser cobrada no futuro. E quais são os próximos passos ou preocupações? Será que a oferta de testes PRS para doenças complexas não irá abrir as portas para outras características como altura, habilidade para esportes ou inteligências? Os bebês desenhados, de acordo com o gosto e as expectativas dos pais. Essas questões precisam ser discutidas urgentemente com a sociedade, porque, infelizmente, os interesses comerciais estão sempre à frente das questões éticas. A professora Maiana Zates conversou comigo, Fabiana Maris. Decodificando o DNA Com Maiana Zates Ética e Política Por Renato Janine Ribeiro Professor Janine, o senhor pode comentar sobre o indulto do presidente da República ao deputado Daniel Silveira? O primeiro problema é que o indulto foi concedido antes de haver sequer publicação da sentença, quer dizer, antes de estar efetivada a condenação, porque, além do mais, depois de um julgamento, cabem os chamados embargos. Pode-se contestar alguma coisa, pode-se pedir que se esclareça exatamente os termos da sentença. Enquanto isso não ocorrer, o processo penal não está completo. O segundo problema é um problema ético, mas que tem repercussões legais. Pode alguém indultar, com o poder de presidente da República, que é muito amplo, pode alguém indultar uma pessoa que é de suas relações por algo que fez com o beneplácito da pessoa que indulta, porque os ataques do deputado às instituições foram endossados, apoiados, aplaudidos até, se não pelo presidente, por pessoas próximas ao presidente. Então, é possível fazer uma espécie quase de... poderíamos quase falar que é um quase autoindulto? É possível isso? O presidente Trump, logo antes de deixar o poder, comentou-se que ele ia indultar a si próprio. Seria isso aceito? Seria isso constitucional? O indulto é ilimitado? Nos Estados Unidos, quando o Nixon renunciou à presidência da República, assim que assumiu seu sucessor, ele assinou um cheque em branco para o Nixon. Ou seja, deu um indulto ao Nixon por tudo que o Nixon tinha... tivesse feito. Não era nem tinha. Tivesse cometido no exercício da presidência. Então, no Brasil, nós não temos essa ideia. Nós temos a ideia que, para você indultar, primeiro precisa transcorrer todo o processo. Então, um indulto cheque em branco, sem saber se a pessoa assassinou, roubou, furtou, fraudou, etc., no nosso sistema não seria lícito. E há algum elemento meio parecido com isso, no caso atual. Ainda, outra questão que me chamou a atenção que é o seguinte. Pela legislação, certos crimes não são passíveis de indulto. entre eles está o terrorismo. Ameaçar as instituições não será terrorismo? Dizer que quer que o povo invada o Supremo, dizer que quer que feche o Supremo, não é ameaçar as instituições? Não é, então, propor, de alguma forma, um terror? Todos esses fatores militam para considerar que esse indulto pode não ter valor legal, constitucional. E sobre o mandato e a inegibilidade do deputado? Está claro, por tudo que foi dito, pelo que saiu da legislação, que o indulto pode abranger a pena de prisão, pode abranger a pena pecuniária, multa, mas não abrange outras consequências dela. Quer dizer, se indultarem uma pessoa como um deputado, ele mesmo assim perde o mandato de deputado e se torna inelegível por oito anos. Isso o presidente da república não pode alterar. Mas, em suma, é uma questão controversa e é evidente que o próprio timing, a própria hora em que o presidente adotou para baixar o indulto foi, evidentemente, uma provocação ao Supremo Tribunal Federal, um sinal de que o Supremo não estava sendo respeitado e que as agressões ao ministro Alexandre de Moraes e a outros ministros continuam, vamos dizer, sendo toleradas, para dizer o mínimo, pelo grupo que está no poder. E isso é muito grave, muito delicado, é algo que precisa ter um esclarecimento rápido, uma tomada de posição séria, severa, do Supremo Tribunal Federal. O professor Renato Janine Ribeiro conversou comigo, Valéria Dias, para a Rádio USP. Ética e Política por Renato Janine Ribeiro. Sustentáculos por José Elida Veiga. Professor José Elida Veiga, bom dia. Bom dia quinto, bom dia a todas e a todos. Na quarta-feira à tarde, a partir das três, nós vamos ter a terceira conversa daquele ciclo que já foi noticiado aqui sobre a teoria darwiniana. Desta vez, vai ser sobre o direito, o direito constitucional principalmente. O Fábio Portela de Almeida, uma pessoa de carreira no Tribunal do Trabalho, se não me engano, mas ele fez um trabalho acadêmico impressionante que levou, inclusive, à publicação de um livro na Alemanha, em inglês, mas foi publicado por um editor alemão, que é o centro da tese de doutorado dele, vamos dizer assim, e que procura explicar por que que a evolução, e particularmente a teoria darwiniana da evolução, é importante para refletir sobre a evolução do direito constitucional. É algo bem complexo no sentido de que nós não estamos familiarizados com esse tipo de coisa, isto é, mesmo que a gente diga genericamente que para interpretar a evolução das instituições pode ser útil em termos cognitivos de conhecer a teoria darwiniana, são raros os casos em que há uma aplicação da teoria darwiniana a um campo como é o direito constitucional e nesse sentido é realmente algo absolutamente fora do comum. aliás, fale-nos um pouco das conversas anteriores, professor. Sim, então, é a terceira conversa, teve uma primeira com o professor Nélio Biso, que é um especialista em educação principalmente, e em seguida com o Paulo Abrantes, que é talvez o principal filósofo, não é nem talvez, é com certeza o principal filósofo brasileiro que se dedicou à obra de Darwin e às teorias darwinianas mais modernas, mais recentes. Aliás, é importante dizer, o Paulo Abrantes foi um dos orientadores do Fábio, que estará falando sobre direito constitucional. Mas, enfim, tanto a primeira com o Nélio Biso sobre educação principalmente, como a segunda na parte mais filosófica com o Paulo Abrantes estão disponíveis, basta entrar no YouTube e colocar IEAUSP e aí alguma dessas palavras-chave, basta por Darwin, por exemplo, para ter acesso aos vídeos. Muito obrigado e até a próxima. Mais informações sobre sustentabilidade estão disponíveis no site sustentáculos.pro.br e na página pessoal do colunista zeeli.pro.br Eu, Antônio Carlos V, conversei com o professor José Eli da Veiga, para a Rádio USP. Sustentáculos por José Eli da Veiga. Na cultura, o centro está em toda parte por Martin Grossman. Professor, vamos continuar falando sobre a diversidade cultural na cidade do México? Leira e ouvintes da Rádio USP, México é uma complexidade no mínimo ao cubo ou uma outra elevada ou uma outra potência, uma vez que há uma diversidade, uma composição de palimpsestos, de sobreposições, de intercursos, de deslocamentos, de interculturalidade, de matéria nas suas mais diversas composições e exposições, apresentações, enfim, uma cultura material extremamente forte, mas também a gente não pode esquecer o papel das revoluções, a presença das arquiteturas, distintas arquiteturas pré-hispânicas e coloniais e modernas, modernistas, o papel dos museus e de outros equipamentos culturais, então, essa relação com as múltiplas arquiteturas, mas também com a invenção e, obviamente, a inovação, e não esquecendo algo que sempre é citado, da presença dos murais, desses grandes murais, dessas pinturas que são elaboradas na sua relação com as arquiteturas. Então, é um todo, é tudo misturado, tudo junto e vou tentar, então, passar algumas impressões, fazer algumas análises dessa experiência nesse lugar. Que ótimo, professor, saber sobre a relação história, arte e arquitetura. Estabelecendo uma cartografia importantíssima, é o centro histórico, onde, como eu já mencionei na coluna passada, há esse diálogo, essa permanente troca entre uma arquitetura pré-hispânica, pré-colombiana, e as construções, então, coloniais, que foram realizadas sobre essa arquitetura já existente, e que o Templo Maior é um desses momentos onde isso fica muito claro, a presença do Templo Maior ou a reaparição desse templo num contexto onde existe essa catedral famosíssima, que marca esse centro histórico, mas também essas construções e essa grade urbana, que é muito diferente, por exemplo, da grade urbana numa cidade como São Paulo, que tem uma relação colonial com Portugal. A cidade universitária, que é um grande complexo no sul da cidade, que simboliza também o modernismo na sua potência, o Bosque de Chapultepec, onde estão o Museu de Antropologia, o Museu de Arte Contemporânea Tamaio, o Museu de Arte Moderna, o Museu de História, enfim, um complexo que se parece talvez um pouco com o nosso Parque Briapuera, nesse sentido de agregar diferentes instituições culturais, além de propiciar à população um lugar muito agradável e distinto da grade urbana complexa e caótica, como é São Paulo e como é da cidade do México. Além disso, existem outras pontuações, mas eu dou destaque para finalizar essa coluna, há um conjunto de casas ateliês desenhadas pelo arquiteto Juan Ogorman, que também era artista e que são talvez as primeiras construções modernistas no eixo pan-americano, uma vez que ele desenha isso nos anos 20, pelo menos a primeira casa e as outras foram ocupadas, foram desenhadas para abrigar Diego Rivera e Frida Kahlo. O professor Martin Grossman conversou comigo, Leila Kielmura, para a Rádio USP. Na cultura, o centro está em toda parte, por Martin Grossman. Cidade para todos, por Raquel Rounik. Professora Raquel Rounik, você está na Argentina, participando de uma agenda de discussão de política habitacional. Tem como adiantar alguma coisinha para a gente? Pode contar o que está acontecendo por aí, professora? Bom dia. Bom dia, Sandra. Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Pois é, aqui na Argentina, em 2020, em plena pandemia, foi aprovada uma modificação na lei do inquilinato que tinha como objetivo proteger mais os inquilinos das ameaças de despejo decorrentes de aumentos de preços de aluguel numa escala muito maior do que o aumento das rendas das pessoas. No caso, nós estamos falando de uma conjuntura de perda de poder aquisitivo, alta inflação, aonde os aluguéis estão pesando tremendamente, não apenas para os trabalhadores, mas também para as classes médias, que inclusive começam a se endividar para poder pagar esses aluguéis. Então, essa lei do inquilinato, essa mudança na lei do inquilinato de 2020, ela surgiu para realmente tentar enfrentar isso. E ela basicamente aumenta de dois para três anos os prazos mínimos de contrato de aluguel e também impede que esses aluguéis tenham reajustes a cada seis meses ou períodos menores, dizendo que tem que ser no mínimo um ano para que eles possam ser reajustados. Além disso, também exige que os aluguéis que hoje são absolutamente dolarizados e paralelos sejam registrados. Pois bem, essa lei está sofrendo uma enorme oposição, inclusive uma campanha midiática para que ela seja eliminada. Professora Ronique, quais são as razões, o que se alega para se eliminar essa lei e como é que está esse debate agora na Argentina? Os argumentos que têm sido usados, inclusive os argumentos nos meios de comunicação, é que essa lei teria sido responsável por um aumento de preço dos aluguéis em função da carência de disponibilidade de locais para locação? Bom, na verdade isso não se sustenta empiricamente, aqui em Buenos Aires como em muitos outros locais do mundo, a gente tem mais de 200 mil imóveis vazios que não estão sendo alugados nesse momento e aumento de preço de aluguel na verdade não tem nada que ver com a regulação, ele tem muito mais a ver com o aumento geral de preços do imobiliário em função da disponibilidade de recursos financeiros para investir ali e uma tendência que já estava acontecendo inclusive muito antes da própria adoção da lei. De qualquer maneira a discussão aqui tem levantado uma enorme controvérsia e tem transformado o tema do aluguel num dos temas quentes de discussão de política habitacional e da agenda política de uma forma geral. Me parece que isso tem acompanhado também uma tendência que nós estamos vendo em outros lugares do mundo. Um aumento da porcentual de inquilinos dentro do parque habitacional e a transformação desse tema um tema que andou meio abandonado de novo num tema que ganha uma centralidade na agenda. Eu sou Sandra Capomatti e você ouviu a professora Raquel Rounik da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. Cidade para Todos por Raquel Rounik Saúde e Meio Ambiente por Paulo Saldiva Bom dia professor Saldiva qual o impacto para o organismo de se fazer exercícios físicos em meio ambiente tão poluído como as grandes cidades? Olá Cinderela olá ouvintes da Rádio USP Estamos aqui de novo para discutir com vocês as questões relativas ao meio ambiente afetando a saúde humana. Bom uma pergunta que a gente sempre faz para todos nós que vivemos em grandes centros urbanos é como que a poluição do ar ela afeta aqueles que praticam exercício ao ar livre quantas pessoas caminham quantas pessoas andam de bike e mesmo pessoas que trabalham entregando comida por exemplo praticando exercício na bicicleta o que acontece quando expostos a esse mar de canos de escapamento que nos circundam todo mundo sabe que o exercício faz bem e todo mundo sabe que poluição faz mal quando você se exercita você respira mais profundamente ventila mais profundamente para ter oxigênio suficiente para praticar o exercício e com isso você aumenta a dose de poluição que você inaba não é uma pergunta fácil de responder mas um dos artigos mais legais que saiu foi esse da escola de educação física e esportes do grupo do professor Romulo Bertuzzi e eles fizeram um arranjo interessante você pegava pessoas saudáveis praticando bicicleta e isso ficava dentro de um container que você podia usar o ar na rua ou o ar filtrado ou seja você conseguia limpar o ar então você fazia como São Paulo com e sem filtro então o indivíduo fazia exercício no ar poluído e no outro dia ele fazia no ar filtrado e a resposta é que à medida que o exercício aumenta e o tempo de exposição aumenta alguns dos benefícios concedidos pelo exercício como redução de pressão arterial e a redução de algumas proteínas que ativam o sistema inflamatório era afetado ou seja as cidades que são para muitos um campo de esporte a céu aberto elas podem se transformar e retirar um pouco dos benefícios que a gente tem da prática de esportes regulares professor o que fazer nessa situação parar de fazer exercícios físicos se você puder escolher faça o seu exercício em lugares de menos movimento ou em horários de menor trânsito mas o pior situação é você não fazer exercício nenhum e ficar respirando só a poluição porque não é o exercício que dispõe a poluição é o viver na cidade com uma característica de São Paulo que tem níveis de poluição que podem ser prejudiciais à saúde então já que você está praticando exercício se você se afastar um pouquinho e puder fazê-lo longe dos corredores de tráfego é melhor ou seja o benefício do exercício ele é grande e a gente paga um pedágio de benefícios quando nos exercitamos em lugares de muito movimento era isso por hoje e sempre trabalhando para que a gente tenha uma cidade mais limpa mais sustentável e consequentemente mais saudável um abraço a todos vocês eu sou Cinderela Caldeira e conversei com o professor Paulo Saldiva para a Rádio USP Saúde e Meio Ambiente por Paulo Saldiva a Rádio USP a Rádio USP Legenda Adriana Zanotto